Hoje o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve em Brasília para discutir a situação da segurança pública com integrantes do Congresso. Após uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele afirmou que o problema da violência deixou de ser regional e se espalhou pelo país. O governador também apresentou sugestões de mudanças no Código Penal para coibir o tráfico e a milícia. Castro explicou que entre as propostas da bancada do Rio de Janeiro está a criação de uma comissão mista entre Câmara e Senado para o endurecimento das penas para esses crimes. Acompanhe. Um dos braços para esse nosso combate à criminalidade com certeza faz parte do Legislativo. O endurecimento das penas é fundamental para que a gente possa gerar medo, para que a gente possa realmente ter um desincentivo para que esses criminosos cometam crimes que nós consideramos que é um crime de terrorismo. Bom, aí o governador do Rio de Janeiro que esteve no Congresso Nacional falando sobre a crise da segurança. Bom, Dora Kramer, a gente sempre fala da crise no Rio de Janeiro, você que mora aí tem mais informações também. Agora, essa história de endurecer as penas e também criar uma comissão, tudo isso no discurso é importante, mas na prática a gente vê pouco resultado, né? Isso mesmo. E essa história de ficar correndo para Brasília, lembra do assassinato dos médicos? Agora, só para citar o episódio anterior, mais recente, é a mesma coisa. Aí vai o governador, corre para Brasília, aí vai o Ministério da Justiça, manda alguém correndo aqui para o Rio, e aí se fala isso, aquilo e não acontece nada. Imagina se essa criminalidade que está aqui no Rio, está em todo lugar, ele tem razão, mas aqui no Rio a situação é muito mais grave e mais visível. O Rio de Janeiro é mais visível, nacional e internacionalmente falando, né? Evidentemente que esse pessoal vai se assustar com o aumento de pena, gente que sai da prisão com alvará falso, sabe? É completamente inútil, é uma enxugação de gelo e o governador ali tentando transparecer que tem o controle de uma situação que, obviamente, ele não tem o controle. Vocês lembram que na hora em que os ônibus eram incendiados na segunda-feira, ele estava dando uma entrevista saudando uma ação da Polícia Civil e da Polícia Federal e chamando, dizendo que a Polícia Federal não pode ser babá da Polícia Civil. Quer dizer, num ambiente como esse, essa proposta de ficar aumentando pena, realmente ela soa completamente inócua. Agora, Vilela, falando sobre as leis, muito se fala sobre o endurecimento de penas para criminosos, mas o Congresso, ao que tudo indica, nunca sinalizou em favor disso. A gente se lembra do pacote anticrime, que era um pacote amplo, que foi sendo desfigurado, né? Olha, o mais importante, Tiago, é que o criminoso vá para a cadeia, fique na cadeia. Se ele vai ficar 5 ou 10 anos, relativamente ao de menos. O importante é que fique, e que ele fique de uma forma efetiva, e não como essa relação escandalosa de casos que a gente vê, de lideranças de milícias, de tráfico de drogas, que tem que, através das estruturas carcerárias do país, fazem o comando do crime organizado. É esse tipo de coisa que tem que ser combatido. E não necessariamente a questão do aumento de lei. Ora, como bem disse a Dora, se a pessoa vai sair da cadeia com um alvará fraudado, pouco importa ser condenado a 10 ou a 15 anos.